Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus, e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Que afiaram as suas línguas como espadas, e armaram por suas flechas palavras amargas. A fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro, disparam sobre ele repentinamente, e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente, e dizem, quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles, e o coração, são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos, e todos aqueles que os virem, fugirão. E todos os homens temerão, e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. E todos os retos de coração se gloriarão.